Então vamos começar mais o vídeo como vocês pediram, todo mundo pediu aí, voltamos aqui com o Priquita Responde C Vocês mandam perguntas aí nos comentários, eu vou lá e respondo Gato, me fala o que acha do filme 50 Tons de Cinza Cadê o gato? Cadê? Cadê o gato? Cadê o gato? Não tô achando o gato? Cadê? 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 Cadê o gato? Apesar que eu nunca assisti esse filme assim, não tem? Eu acho até que é um filme bom, assim, legal, adorei o começo, assim, o começo é bom, assim Um final também é ótimo, ó, adorei o final Foi muito bom, gostei Mas não acho aquela parte lá que ele sai correndo Hum, manda salve Um salve aí pra Lucas, o Haravante Quem é mais gay? Você ou seu primo Gredson? Acho que é ele, na moral, acho que é ele Porque ele me falou uma vez que ele era gay, sabe? E eu acho que é ele, ele é gay Ó, posta esse vídeo no Facebook e marca Greton Junior Se você não faz uma live de GTA V, manda um salve no próximo vídeo Salve, Osweir! Tão junto, amigo Ô, fazer uma live de GTA V Ó, eu tenho o GTA V, só não faço a live de GTA V porque eu não tenho, é, meu PC tu vai aguentar, tá ligado? Porque tipo, olha meu PC, olha meu PC, filma meu PC Esse aqui, ó, ó, esse aqui, esse aqui é meu PC, ó A tela não presta, não presta, não presta, é cada lugar Você vê velho, não presta aqui, ó, vergonha, não presta aqui, ó Precê não presta também, aqui, então Tem como fazer, né? Não presta, meu PC é velho Tá quebrando aí, doido? Manda um oi aí Oi Oi? Tá com vergonha? Ô, me dá uma pipa aí Eu dou, eu dou, eu dou aqui, ó, pode pegar, ó Essa aqui, ó, é do Julián, filho Ninguém mesmo, essa pipa aqui é do Julián Uma pipa é minha, você acha que eu vou dar pipa de graça pros outros? Eu vou dar pipa de graça pra ninguém, filho Foi sofrimento pra poder parar aquela pandoga ali, tá louco, é minha Açaí ou sorvete? Sorvete, filho, essa é uma bosta, tomando um rabo, isso é fora, hein? Ninguém gosta de açaí, ninguém é que gosta de açaí Quem gosta de açaí? Só você mesmo Se você gosta de... Se você gosta de açaí, deixa aí nos comentários Que eu quero ver se você gosta de açaí ou não Qual a diferença de um gay pra um velho? Eu acho que o gay, o gay é assumido, tá ligado? Ele assume que ele é gay mesmo, tá ligado? Que ele dá o, tá ligado? Eu acho que ele daí é um gay Agora o veado, filho Eu acho que o veado é aquele que não assume e ainda faz escândalo, tá ligado? Fica fazendo escândalo aí Tá ligado? Por que o R na corrente? Mentira, pô, R de Ítalo Emanuel é veado Vê ador, vi-a-do, 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 vi-a-do Quem que é, Manoel? Um sonho Eu tenho um sonho desse vídeo aqui Chegar a 300 likes nessa semana Então se você quer realizar meu sonho Deixa seu like Me manda um abraço aí, amigo Abraço Eu sofro bullying todos os dias que passo na rua Me chamam de ninho Faz que nem eles, uai Mente também, uai, mente Hum, ah, hum, gay Hum, ah, hum Vem te responder essa, ô filho, Manoel Desafio você Rapar o bigode Começa aquela cena bem Bom, eu fiquei muito triste Com esse desafio aí que vocês me mandaram Porque é uma coisa que eu não queria Tipo, é uma coisa que faz parte de mim Então Eu não sei, assim Eu não sei, eu pensei muito sério sobre isso Eu não vou rapar Cara, eu vou fazer uma listrinha no bigode Eu queria fazer você Fazer uma listrinha Pode ser Eu vou rapar o bigode aqui Calma aí Que eu tô com o barbador Ó, vou tirar meu irmão aqui Fazer uma listrinha Fala uma listrinha Faz aí Faz certo, cara Tá achando que eu vou terminar o vídeo desse jeito aqui? Você tá enganado, filho Eu vou terminar o bigode Calma aí Não se inscreve no canal Que não é inscrito Deixe seu like aí Que vão deixar uma meta de 300 likes nessa semana Então Então deixa o like aí no canal E é isso aí Segue nós na nossas redes sociais aí Eu tenho uma página no Facebook Direto Eu posto memes Só memes Top legal Zé Periquita Você pode ir lá Curte a página Bota ver primeiro Porque você tá ligado Esse daqui é meu bigode De terrorista Então Vamos terminar esse vídeo Chave aqui Tá ligado? Não chave não, né? Porque eu vi já Carriage But you never could imagine Never thought you could have That you Need Need Me Ooh You Need Need Me For a little more Give a little Give a little